Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse é mais um vídeo, né? Vai ser sobre perguntinhas, que eu pedi pra vocês perguntarem lá no Instagram. Quem não tem, né, quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui no box as informações, tá? Descer os likes aí se você gostar desse vídeo e não se esqueça de inscrever no canal, tá? Bora lá pro vídeo. Bom, a primeira pergunta é da Nath Lira. Bom, ela perguntou assim, qual o segredo para ser tão lindo? Não tem segredo. Simplesmente eu tento ser como eu sou, né? E ter uma autoestima. Boa? Acho que é isso. Simples. Qual o nome de menino ou menino você daria para os seus filhos? Bom, tem vários nomes que eu acho muito bonito, né? Que eu gosto também. Que seria Alice, Alicia, Melissa, Louise, Laura, Victoria. Esses dois nomes, né? Eu acho muito bonito, né? Mas que eu colocaria mesmo seria Louise, né? Mas vai ser um outro nome, né? Para menino, bom, para menino eu acho bonito Victor, Felipe, Davi Luca, Brian, mas quando eu tiver um filho, né? Provavelmente vai ser Brian, com toda certeza, né? E é isso. Bom, se você fosse mudar de nome, qual seria? Para quem não sabe, meu nome é Camila, né? E eu não gosto muito do meu nome. Então, se eu fosse mudar realmente meu nome, seria Camille. Com dois L's e um Y. Você gosta de mim por quê? Porque é legal, né? Sim. Porque você é legal. Qual foi a melhor viagem que você fez? Bom, a melhor viagem que eu fiz foi ir lá para o Rio Grande do Norte, né? Já faz muito tempo. E foi para Natal. Nossa, uma bela viagem, foi muito boa. Uma viagem maravilhosa. Nunca tive andado de avião, nunca tinha andado de avião, né? E amei. Amei muito. Qual foi a melhor fase da sua vida? Eu acho que a melhor fase foi quando eu conheci o meu namorado. Essa, né? Está ansiosa pelo casamento? Bom, ansiosa, ansiosa estou. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Para chegar o grande dia. Mas estou bem ansiosa. O Lauren de Lima, né? Eu acho que pronunciei certo. Perguntou. Dica. Diga uma coisa boa do seu dia. Ah. É ficar com a minha família, né? E... É ficar com a minha família. Simplesmente isso. O que mais gosta de fazer no tempo livre? Assiste filme, séries e... É isso. E ficar na internet também. Morrer como um herói ou viver o bastante para se tornar um vilão? Eu iria morrer como um herói, né? Porque ganhou bastante para se tornar um vilão. E eu não quero. Pelo menos eu nunca quis. Mas eu morreria... Eu queria morrer como um vilão. Ops. Um herói. Quais são os seus planos para 2019? Ah. Ser sempre mais e mais abençoada por Deus, né? E estar sempre do lado da minha família. Né? Que é a melhor parte. Né? Então... E tem mais uma pergunta. Que as três pessoas descreveram, né? Que quer saber a mesma coisa. Que é o Camprega Lucas, né? Do Lucas. Ana Natália. Ana Thalia. E a Natilira, né? Que elas... Eles perguntaram a mesma coisa. É... Qual é o seu maior sonho? Né? Que eles querem saber qual é o meu maior sonho. Hum... Meu maior sonho é... Estar com a minha família. Né? Do meu lado sempre. E... Construir... Né? Minha família. Né? Conquistando os... Meus objetivos. Meus sonhos. Ahn... É isso. Né? Mas o principal mesmo é... Ter sempre... Deus do meu lado. Né? Porque sem Deus a gente não é nada. E... Construir meus sonhos. Que é... Queria conhecer o mundo aí fora, né? E... É... Se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, né? Deixa também nos comentários. E é isso. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.